As mortes foram recuperadas pela polícia na zona rural de Caxias Estavam com pessoas diferentes Uma das mortes estava com a placa falsa O delegado suspeita que os homens seriam os receptadores Foi uma operação aqui da Polícia Civil Ontem, no início da noite, esses veículos foram localizados Nós já tínhamos informes deles Na zona rural aqui, depois do povoado Baú A área do primeiro DP E estavam com pessoas distintas, foram apreensões distintas Não estavam só com uma pessoa, só não Ainda segundo o delegado, os dois suspeitos seriam um grupo Que estariam agindo nos estados do Maranhão e Piauí E nós estamos agora trabalhando para identificar as pessoas Que venderam essas motos na região A gente desconfia que existe um grupo aqui de Caxias, principalmente Que está agindo para disseminar essas motocicletas roubadas Tanto no estado do Maranhão como no estado do Piauí Na zona rural aqui do nosso município